Música Judite Souza anunciou a sua saída da TVI, ao fim de oito anos de ligação profissional aos últimos cinco particularmente difíceis devido à morte do único filho, André Souza Bessa. Como o próprio confesso à TV Guia, a decisão estava a ser ponderada desde o início do ano e, há cerca de três meses, a jornalista pediu aos seus advogados para iniciarem um processo de negociação com a média capital com o objetivo de pôr fim à relação profissional. Com a saída da Estação de Carlos de Baixo, o futuro profissional Judite Souza fica totalmente em aberto. Até porque nada no contrato assinado com aquela que foi a sua casa desde 2011 para onde foi levada por José Alberto Tarvalho em pé da jornalista. 58 anos, de ingressar na concorrência. Pode assinar contrato com a Cicoco ARTP onde passou mais de três décadas da sua vida. Não será por falta de vontade dos seus antigos colegas da televisão pública que Judite Souza não regressa. A TV Guia. José Rodrigues dos Santos diz não acreditar que as televisões em Portugal não vejam o que é evidente para qualquer pessoa. diria muito sobre o país que somos se uma profissional de topo como a Judite, tão qualificada, dedicada e talentosa, não tivesse facilidade em encontrar emprego. Vítor Gonçalves, um dos seus grandes amigos e um dos rostos mais carismáticos da ARTP, também está pronto para receber Judite Souza de braço de abertos. É a profissional mais complexa que conheci na televisão. Cristina esteve joelhas declarações do colega e concordou 100%, merece-se isso as palavras de Vítor Gonçalves e muito mais. Rita Marrafa de Carvalho agora a jornalista, uma das suas professoras quando ingressou na estação pública. Vais triunfar em todos os produtos e o próximo não será excepção. Vais triunfar em todos os produtos e o próximo não será excepção.